boa tarde gente olha só eu vim aqui mostrar aquela plantinha que eu falei de interior de dentro de casa que você também pode colocar ela no chão também olha que ela aqui plantada no chão ó tá vendo olha como que ela também fica aqui também é que eu falei que se ela pegar sol como que ela fica tá vendo ali fora é porque ela ali olha como é que ela tá vendo como é que ela queima toda e também olha como ela fica bonita na sombra olha fica muito bonita também ó que linda também aqui também está aqui ó vale falar também que seguinte aqui igual aqui é que quando começar a ficar assim olha já tem que cortar ela para poder brotar nas as novas toda vez que começar a ficar ruim vocês têm que ir cortando mas ela como é que ela fica bonita no chão tá vendo aqui então espaço um quintal com uma sombra bonita ela fica linda olha como é que fica muito bom jardim com sombra com claridade como ela fica bonita olha